Música 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 Indo em busca do arroz gaste Acho que passei um ano Saladinho Qual a música pra nós aí? Eu não tenho música no telefone Tive que apagar Tô sem internet Uh! Ai! Meu Deus do Senhor Meu Deus, Senhor Senhorzinho do Senhor Cara, a gente passando aqui Me fala se não parece uma ilha De Dying Light, velho Aquelas ilhas quando você tá No mapa aberto Aí você encontra aquelas ilhas, mano, que vocês podem subir Ilha pequenininha, só de pedra Me fala se não é igualzinho Uh! Tô chegando Tô chegando O presídio já tá ali, ó Tô chegando já Tô chegando já Fizemos o resgate Estamos voltando E agora Eu estamos voltando Tô chegando E aí família Trip Boa tarde Aê! Uh! Nós aqui de novo Estamos vindo da ilha Anchieta Fomos fazer um resgate Domingão Tá aí meus brothers Eles Separa nunca E aí Gui Como é que tá o mar hoje? E aí Qual é a sua previsão? Chuva É É Esse cachorro vai chegar primeiro que nós Ele Uh! Aê! As